Mas minha... Nossa! Isso foi muito louco! Tem algo errado com você! Minha bota não tá na sua garganta! Vou te dar de comer pras minhas hienas, aberração! Tem algo errado com você! Minha bota não tá na sua garganta! Da hora! Você ainda não me viu ficar louca! Vem aqui! Vou te mostrar uma coisa!